Olá bebê, muito bom dia amigo Rubro Negro, excelente dia amiga Rubro Negra, Fontoura News na área, nessa sexta-feira dia 24 de fevereiro, sexta-feira pós carnaval, eu tô mais louco do que o Barbieri dizendo que o Léo é o melhor zagueiro do futebol brasileiro. Será que ele confundiu com o Léo Pereira? Será que ele tá falando do Léo Pereira? Porque não pode ser o Léo do vaso, ele disse que o Léo é o melhor zagueiro do futebol brasileiro. Ah, tá bom, beleza. Vambora, vambora que eu preciso me concentrar aqui se eu ficar lendo esse tipo de coisa, eu abro o programa lendo isso e eu não consigo trazer as notícias sérias que a gente precisa trazer. E são sérias mesmo, eu tava lendo, eu dei uma atrasada no vídeo hoje, tá saindo um pouquinho mais tarde do que o habitual, porque eu estava lendo a matéria, tava esperando sair a matéria do Diogo Dantas falando sobre os bastidores, etc, ele já vem prometendo essa matéria desde ontem e é uma matéria bem interessante, uma matéria bem interessante, alguns pontos que a gente já sabe de trás pra frente, de frente pra trás, mas outros pontos que fazem a gente refletir bastante e surge uma figura nesse universo rubro-negro que começa a frequentar os bastidores do Flamengo e seria essa figura o responsável por controlar a diretoria de futebol do Flamengo? Qual é a figura que tá por trás? Eu vou falar sobre isso nesse vídeo. Será que que o Landin, depois de tanta porrada, vai aprender que ele precisa reformular o futebol e avançar rumo ao profissionalismo? Vou falar sobre isso nesse vídeo que tá começando agora, mas eu só falo depois do teu like. Não faço absolutamente nada antes de você apertar o like nesse vídeo. Vou ficar aqui parado esperando. Tá, não vou porque eu sou agoniado, eu sou ansioso, eu vou sair falando de qualquer jeito, mas agonia aqui pede pra você um likezinho, não custa nada, é de graça. Aproveita pra se inscrever no canal também e para ativar o sininho. Não serve pra nada ativar o sininho, mas ativa, deixa ativo aí, porque o YouTube jura que eles notificam mais quando você tá com a sua notificação aí ativada, beleza? Ele jura. Mas só fica inscrito e saiba que todos os dias de manhã tem vídeo aqui no canal do Felipe Fontoura, tem o Fontoura News e todo dia à noite estamos juntos na ação ao vivo, todo dia, todo dia você vai ver essa minha bela cara aqui de manhã e de noite sempre. Ok? Tamo junto? Então vambora. Vamos começar falando de contratação? Eu vou dar o nome de contratação, mas você sabe que toda vez que a gente fala de contratação é sondagem, especulação, envolvimento do tio de alguém que é parede de alguém que falou que talvez vá rolar, velho. Na prática não vem ninguém, mas como tá sendo especulado eu vou trazer pra vocês o nome do momento que é o Santiago Rezi, Santiago Rezi do Huracan, do Huracan. O jogador é um volante que seria ali no entendimento, eu vou dizer da diretoria do Flamengo, mas eu tendo a não acreditar mais que a diretoria do Flamengo tá olhando ninguém pra contratar ninguém. Porém, repito, eu tenho que falar pra vocês, Santiago Rezi, de acordo com a sondagem da diretoria, seria uma peça pra resolver dois problemas ao mesmo tempo e de fato eu concordo, tá? Repito, não parece que vai proceder nenhuma contratação, mas se o Flamengo contratasse o Santiago Rezi, se o Flamengo realmente conseguisse trazer esse jogador, ele é um jogador de muita qualidade, 21 anos de idade, apenas 21 anos, tem muita coisa pra crescer, é um jogador mega valorizado, tanto que o Huracan tá querendo segurar o jogador até o meio do ano pra tentar vender ele pro mercado europeu, pra vendê-lo pro mercado europeu e o entendimento de lá é que o jogador vale na casa de 10 milhões de euros, esse é o entendimento do Huracan. De acordo com essa notícia que a gente viu, especulação da diretoria do Flamengo, a diretoria estaria disposta a pagar metade do valor, como sempre, o Flamengo tava disposto a pagar 5 milhões pelo jogador. Por que que eu falo que é um coelho que mata duas, sei lá, duas cajadadas, como é que fala? Ah, enfim, você entendeu como que é? Uma cajadada só, você mata dois coelhos, acho que é alguma coisa assim, é um jogador na prática, como eu não sou muito bom digitado, você percebeu, na prática é um jogador que ocupa duas posições, é um jogador que tanto faz a volância, como faz a meia, um jogador que pode suprir a ausência do João Gomes, né, nesse elenco que ainda não achamos essa ausência, a gente tem o Vidal, que tá ocupando ali o espaço hoje, tem o Gerson, tem o Pulgar, mas de fato ainda não teve alguém que tomou a vaga e disse assim, é minha, sai da frente que é minha, e eu vou ficar aqui e vai ser a temporada inteira, ainda não teve, então esse jogador faz essa função e também é um jogador que pode fazer, às vezes, se necessário for, do Everton Ribeiro e do Arrascaeta, então é um jogador que resolve duas carências de uma vez só, seria uma bela opção. Tem que ver se o Bertolucci topa, tem que ver se o Bertolucci, que é o novo presidente do Flamengo, se ele topa, porque é só ele que contrata jogador, é só ele que traz, se não for do Bertolucci, amigão, esquece, se quiser contratar algum jogador, pergunta para o Bertolucci se pode primeiro, depois a gente vai para cima para negociar, mas é uma grande opção, é um bom nome, estou aqui apenas trazendo para vocês quem é, não usei como título do programa, não usei como foto e etc para trazer você para cá, não precisei mentir para você, estou te trazendo a informação e já dizendo quem é o jogador, está vendo? Isso é um canal sério, bacana, você deveria mandar isso para mais pessoas, você deveria estar inscrito no canal e ajudar a divulgar para que a gente pudesse ter canais que não são sensacionalistas explodindo, podia, está na sua mão. Bom, vamos falar também aqui do Vitor Pereira, do nosso querido treinador, de acordo com essa matéria do Diogo Dantas, que saiu hoje no jornal O Globo, o Vitor Pereira, e eu já ia falar sobre isso, já estava na minha pauta por causa do jogo de sábado, mas aí eu já vou aproveitar e botar tudo num balaio só, tudo no mesmo pote, para a gente fazer essa análise. O Vitor Pereira, ele está totalmente focado no jogo de terça-feira, a cabeça da equipe do Vitor Pereira está no jogo de terça, eles estão usando esses dias pré-decisão, pré-jogo de terça-feira para montar o time que vai jogar e que vai ganhar do Del Valle. O foco é em vencer, custe o que custar, o foco do jogo de terça-feira contra o Del Valle é vencer, ser campeão e levantar o título. Isso é uma obsessão da equipe do Vitor Pereira, obviamente comandada pelo próprio VP, é obsessão. O foco está todo lá. O jogo do Botafogo, para a equipe do Vitor Pereira, ele está muito mais atrapalhando do que ajudando. Eles entendem que esse jogo, ele simplesmente vai ter que ser jogado, ele vai ter que ser ultrapassado, é uma barreira que o Flamengo vai ter que transpor. Para isso, ele vai usar o jogo do Botafogo não para botar os jogadores para terem ritmo, etc. Ele entende que o time já está entendendo mais ou menos as ideias dele, que o que precisa agora, principalmente, é a parte física, é estar inteiro, é estar 100% no jogo, está focado e é esse trabalho que está sendo feito até a terça-feira. Ele vai usar o jogo de sábado contra o Botafogo para única e exclusivamente testar opções de jogo. Vai testar jogadores, peças, algum sistema alternativo, caso o Flamengo não consiga nos minutos iniciais já mostrar para o que veio lá no jogo de terça-feira, beleza? Então, o jogo contra o Botafogo é um teste, mas é um teste mesmo, assim, escancarado para a equipe, para a comissão do Vitor Pereira, eles estão encarando como um baita de um teste. Misturando agora as bolas aqui já também com essa matéria que saiu do Diogo, essa matéria conta aquela história de sempre, que o vestiário está insatisfeito, que o vestiário teria ficado insatisfeito, não com o Vitor, mas com tirarem o Dorival do jeito que foi, aquela coisa que agora tem que ganhar o vestiário, aquele blá-blá-blá eterno, mas que todo mundo sabe, tem pouquíssimas coisas de muita novidade ali na matéria do Diogo. O que tem de forte nessa matéria é que a partir de terça-feira o Vitor Pereira vai chutar o pau da barraca. A partir de terça-feira o Vitor Pereira vai fazer todas as mudanças que ele acredita e vai voltar a ser o VP que todo mundo conheceu lá no Corinthians, no Porto, que vai voltar a ser o VP que não tem travas, não tem papa na língua. Que nesse momento ele precisa ganhar o título e para ganhar o título ele está tendo que fazer concessões até de segurar algumas críticas, de segurar algumas porradas que ele gostaria de dar, de ser um pouco mais comedido e ganhar o elenco, porque nesse momento ele precisa ganhar algum título, precisa vencer. A partir da hora que o Flamengo levantar a taça na terça-feira, essa matéria, e eu já tinha falado isso também, já tinha dito que esse é o feeling, esse é o planejamento. A partir de terça, na hora que levantar a taça, a gente vai ver outro Vitor Pereira. Quarta-feira de manhã a gente vai estar falando de futebol de uma maneira diferente. E é muito o que a gente espera mesmo. A gente está de saco cheio desse paternalismo que rola no departamento de futebol do Flamengo. E parece que não é só a gente, a própria diretoria do Flamengo, já falei várias vezes, tem um braço que não suporta esse amadorismo, não sei se é por politicagem, por outro motivo, mas tem um braço que odeia essa politicagem que rola no Flamengo, que rola esse paternalismo que rola no departamento de futebol do Flamengo. E por isso uma figura apareceu. Uma figura apareceu no meio dessa história toda, que é Reinaldo Belotti. Reinaldo Belotti é o CEO do Flamengo, já esteve na gestão do Bandeira, está aí na gestão do Landim e ele agora é do Conselho de Futebol também. O Belotti está sendo visto agora em todos os jogos, em todos os jogos ele tem ido, ele tem representado, está sempre colado com o presidente Rodolfo Landim, está sempre ali nos bastidores, está sempre se aproximando mais, porque é ele que está fazendo a apuração, é ele que está fazendo a análise do departamento de futebol. Não só do Vitor Pereira, não do Vitor Pereira e da sua equipe, mas ele está fiscalizando, na verdade, o Braz, o Fabinho, o Juan, o Bruno Spindel. É ele que está tendo a responsabilidade de ver assim, tá, o que eles estão fazendo? O que é a função de cada um? Está dando certo ou não está? Onde está o erro? Porque também o Reinaldo Belotti não é um profissional do mundo do futebol, não entende de tática, de estratégia, blá blá blá, não entende dos conceitos técnicos do futebol, mas é o cara responsável por ver onde está o amadorismo da nossa gestão de futebol. Esse nome apareceu, ele está ali e é ele que vai fazer as devidas cobranças, que eu também acredito que irão acontecer a partir de terça. Acho que a gente tem aí um deadline, que é o deadline que eu já venho falando há muito tempo, que é a data limite, né? Acho ótimo quando a gente usa uma expressão em inglês e depois tem que explicar, então é melhor falar logo em português. Faz sentido nenhum, né? Ela é uma puta de uma babaquice para mostrar que você sabe falar inglês, que você é um arrogantinho. Mas enfim, tem uma data limite, o Flamengo tem uma data limite ali para conseguir tentar ajustar os problemas que tem, porque a partir de quarta, bicho, custe o que custar dor em quem doer, a gente vai ver uma transformação no departamento de futebol. E tomara, 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 porque o Flamengo vai vencer o Del Valle. Tomara que a vitória não seja uma peneira, tá? Tomara que essa vitória não seja uma peneira para tampar um sol de 180 graus que está no nosso Flamengo há quatro anos, cinco anos. Tem cinco anos que a gente já está indo para o quinto ano de um sol escaldante no Ninho do Urubu e que a gente está tampando com uma peneirinha. Tomara que essa vitória em cima do Del Valle e o título da Recopa não tampe esse sol. Não consiga tampar esse sol, porque a gente precisa resolver esse problema. Precisa fechar lá, botar ar-condicionado e resolver o problema do calor. Não é botar uma peneirinha aqui em cima que vai ajudar. Beleza? Beleza. O que mais que eu tenho para falar para vocês aqui? Do André Santos, né? André Santos, também matérias vão dizendo aí que o André Santos seria um desejo da diretoria do Flamengo. Fato é que o André Santos é um desejo de... André Santos, para quem não lembra, é jogador ex-Vasco hoje no Chelsea, mas que ainda não está no Chelsea de fato, porque não conseguiu visto de trabalho. Um baita jogador, tem muita qualidade. O André Santos é desejo de qualquer time do futebol mundial. É um baita de um jogador. Muito bom jogador mesmo, o André. Tanto é que já está vendido para o Chelsea. Só que não conseguiu visto e só vai poder chegar para trabalhar de fato na Inglaterra no meio do ano. Então, o Palmeiras e o Flamengo tinham dado uma sondada e tinham visto, ali se rolava dele ficar aqui nesse tempo, etc. Vou já dar a minha opinião. O Palmeiras saiu fora e o Flamengo, por mim, deveria sair fora também. Não deveria nem continuar uma conversa, uma negociação, porque daqui para frente o Flamengo tem um jogo decisivo terça-feira, ou seja, ninguém chega para o jogo decisivo de terça-feira. Depois é campeonato carioca até o meio do ano, que é quando o André Santos ficaria. O André Santos ficaria apenas até o meio do ano. E aí já tem que ir para o Chelsea. Ainda assim, o Chelsea botou uma cláusula para emprestar, por exemplo, o Palmeiras, e por isso o Palmeiras saiu, de que o jogador tem que jogar o Sub-20, o Mundial Sub-20. É uma obrigação que o Flamengo teria, o Palmeiras, ou quem quer que contrate o jogador, teria que liberar o André nesse período. Não faz sentido para você, então, você ter o André e ele não poder jogar durante o Mundial, sendo que ele só vai até o meio do ano, ou seja, vai jogar 10 jogos. Faz sentido para o Flamengo? Ah, eu quero o reforço espetacular para 10 jogos, 2 de fase de grupo da Libertadores, mais 8 de campeonato carioca. Faz sentido? Mais uns 3 de brasileiro? Faz sentido? Para mim não faz. Atrapalha muito mais o planejamento. Tivesse falado, Felipe, vamos pegar o André e lá atrás, para ele jogar o Mundial de Clubes inteiro, a Recopa e as duas decisões da Recopa. Talvez eu tivesse mudado o meu discurso e diria para você, vale a pena. Fecha por 6 meses, o cara vem, a gente ganha algum desses títulos, ele ajuda, mas ele tinha que ter chegado lá atrás, se preparado com o time, etc. Hoje, de verdade, é só um nome bonito para encher linguiça e para parecer que a diretoria do Flamengo se movimentou e a gente perdeu o jogador no meio do ano e aí tem que começar toda a saga de novo. Para mim, para mim, furada, hein? E ó, repito, um baita jogador, baita, todos os times querem. Não vale nesses moldes, não vale nesse formato estar colocado aí. Para mim é loucura, beleza? Para fechar, meus amigos, eu só preciso trazer, só preciso trazer assim, é só para não passar batido, porque eu fico com muita raiva. Meu amigo rico do grupo Semplify, inclusive, um abraço para todos aí do Semplify, a galera de Itajaí, espetacular essa galera, um dos melhores grupos de Flamengo aqui, muito bom o grupo. Estava até brincando, Felipe Fontoura adora isso, né? Porque, pô, me mandam a notícia, para variar, né? As pessoas ficam me mandando notícias de que o Flamengo vai construir um estádio. Está aqui, a notícia é exatamente assim, plano ousado, plano ousado. Flamengo deseja construir o maior estádio do Brasil. Plano da diretoria é de construir um estádio para mais de 100 mil pessoas. não consegue fazer uma arena na Ilha do Governador, pô. Porra, a gente tem 127 anos de história, não tem uma arena na Ilha do Governador, plano ousado, quer fazer o maior... Faz a porcaria do estádio calado, em silêncio, vai lá e faz logo, bicho. Tira do papel, não consegue comprar um terreno. Não consegue pagar um terreno parcelado, filho. Vai fazer o maior estádio do mundo. Ô, bicho, pode até fazer, mas vai calado, irmão. Tá sem moral a diretoria, tá sem moral, pô, vai meter essa de estádio, bicho. Pô, eu até tenho cara de idiota, eu até tenho jeito de idiota, eu até falo como idiota. É, eu acho que eu sou idiota. Mas, enfim, apesar disso, eu sou um baita do idiota e não caio. Imagina a pessoa que é esperta, irmão. Eu que sou um idiotasso, tô pronto pra cair, sou um babacão, não vou cair. Vocês acham que a gente vai no meio desse problema que a gente tá de falar de amadorismo do departamento de futebol? Vocês não conseguiram um reserva pro Arrascaeta. Tem quatro anos que o Marcos Braz não consegue trazer um... Pode ser um merda, pode ser o pior jogador do futebol sul-americano. Pode ser um bosta, pode ser o Lucas Mugni. Pode ser o Max Biancucci. Mas o Flamengo não consegue trazer um reserva pro Arrascaeta e pro Everton Ribeiro. Não é que trouxe e deu errado. Não consegue trazer, vai construir um estádio pra mais de 100 mil pessoas. O maior do mundo. Ah, para com essa megalomania, mete o pé no chão e vai trabalhar. Pô, acha que eu sou otário? Acha que eu sou otário? Eu devo ter cara de babaca mesmo, velho? Devem tá achando que a gente é idiota de cair nesse papo de estádio mais uma vez, velho. Irmão, tem que fazer o estádio, é obrigação construir o estádio. É obrigação, vai lá, velho, compra uma porcaria do terreno, não consegue comprar um terreno. Eu, sem dinheiro, comprei um terreno. Duro pra cacete, fui lá e comprei um terreno, velho. Vou passar o resto da vida pagando? Vou passar o resto da vida pagando. Mas comprei, velho. Vai lá, para de ser... Pô, para de ficar de papinho, irmão. Vai lá e age. Essa diretoria fala muito, fala muito, como diria o Tite. Fala muito, Tite. Mas faz pouco, beleza? Faz muito mais porque tem dinheiro que ficou no caixa, hein, bicho? Essa diretoria, se viesse na época magra das vacas magras, irmão, tinha afundado o Flamengo. Hasta la próxima, bebês. Ah, não. Curte. Eu já ia esquecer, né? Fiz todo o meu teatro aqui. Não vou pedir para tu curtir o vídeo. Curte. Agora comenta qualquer coisa. Comenta. Felipe, você é lindo. Eu não sou, eu sei. Mas tudo bem, comenta. É só para ajudar no engajamento. E aí, beleza. Agora sim, se inscreve no canal. E tchau. Hasta la próxima, bebês. Porque eu fui. E aí, bicho, 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 bicho.